A gente precisa usar o microfone por causa da gravação. A gente está tão pertinho, hoje está tão vazio. Eu sou Tânia Oteia. Boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos aqui. Vou agradecer meu amigo Maico. Luiz Augusto também. E tudo que eu aprendi nessa casa. Eu vou pedir para vocês observarem. Hoje a gente vai fazer algumas práticas junto com a minha fala. E eu vou pedir para vocês observarem como é que vocês estão se sentindo agora. Então, solta o que você tiver na mão, vê se você desligou o celular. Observa. Como é que você está? Sem julgar nada. Se eu estou bom, se eu estou mal. Só observa. Essa é a prática mais importante de hoje. É observar sem julgar. Como é que eu estou me sentindo no meu corpo? Como é que eu estou sentindo na minha respiração? Estou bem? Estou sentindo alguma emoção? Então, só observa para a gente sentir como é que a gente está antes e depois. A gente com a gente mesmo. E depois eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e observarem a própria respiração. Sem influenciar nela agora. Relaxa os braços, põe o colo, relaxa bem. E observa até onde o ar está indo no seu corpo. Só observa. Não modifica. Confia. A gente vai tentar fazer uma interiorização para você se conhecer um pouco mais. Então, observa. Observa até onde o ar está indo, onde você está indo. Relaxa e vê se você consegue ficar dentro de você um pouco. E agora que você já observou, acho que tem um som por aí fazendo, parece que está estourando na caixa. Eu vou te pedir para expirar. Nós vamos começar o trabalho expirando. Na próxima expiração, você coloca todo o ar para fora. Todo o ar para fora. Prende um pouquinho. Três segundos. Um, dois, três. E permite que o ar entre. Prende um, dois, três. E expira novamente. Prende um, dois, três. E expira. Faz isso algumas vezes. Cada vez que você expirar e que você inspirar, procura que seja maior do que a vez anterior. E vai observando como você vai conseguindo fazer uma mudança. Expira tudo e depois permite que o ar entre e olhe onde o ar está ocupando o seu corpo dentro. Se você tiver de olhos fechado, se você tiver de olhos fechados, é mais fácil para você se interiorizar, porque você não se distrai. Deixa o ar vir até a sua barriga. Deixa ele ocupar as suas costas também. E expira tudo até acabar. Inspira e expira. Continua. Mais um pouco. Entra em contato profundo com esse que é a primeira nutrição que a gente recebe nessa vida. O ar. Então, inspira. E expira. Deixa sair tudo. Na próxima expiração, você vai abrir seus dois braços um pouco, como se você fosse um cálice, você estivesse recebendo a energia que vem do alto. Não abre os olhos, só abre os braços um pouco. E deixa vir a energia. Sente na palma da tua mão. Então, sente ela entrando. Sente. E continua a respiração. Dessa vez mais tranquila, mas já de um outro lugar. Recebendo como se você fosse um cálice. Essa energia, mantendo os olhos fechados. Enchendo. Sente que está entrando também pelo topo da tua cabeça. Enchendo. E coloca a intuição. Coloca o pensamento de que essa luz está indo para todo o teu sistema. Todos os teus órgãos. Todas as tuas células. É uma luz dourada. Ela está indo, visualiza ela entrando pelo topo da tua cabeça, indo até dentro das tuas células, dentro das partículas das tuas células, até a menor partícula do átomo. Visualiza isso acontecendo dentro da tua cabeça. Visualiza isso acontecendo dentro de você. Essa luz, ela limpa, ela transmuta, ela transforma e você está sentindo isso. Observa isso acontecendo dentro da tua cabeça. Observa isso acontecendo dentro da tua cabeça. Sente. E quando você estiver com o seu cálice cheio, você vai botar as suas mãos mais ou menos na altura do coração e colocar o planeta Terra entre elas. Continua com os olhos fechados. Visualiza o planeta e essa luz que agora entra pelo topo da tua cabeça e sai pelas tuas mãos. Você compartilha com todos os seres, permite, só que ela flua, todos os seres, de todos os reinos, de todo o planeta. Só compartilha o que você está recebendo. Seu cálice encheu, transbordou e agora você está pronto para dar. Visualiza o planeta rodando entre as tuas duas mãos e você compartilhando essa luz dourada que você está recebendo. Está só sendo um canal, porque você já está cheio dessa luz, está transbordando e compartilhando. E aí, agora que você já iluminou de dourado todo esse planeta, você deixa essas tuas duas mãos chegarem pertinho do teu coração. Sente o teu próprio coração e deixa a gratidão te envolver por esse momento. Sente, não pensa, sente. Aí, onde está a tua mão. Sente a gratidão crescendo. Sente. Sente. Observe esse sentir. Observa ser gratidão. Deixa isso ficar grande, maior. Tomar todo o teu corpo. Essa gratidão cresce, fica do tamanho dessa sala. Gratidão por a gente estar aqui, por estar compartilhando, por estar nesse momento, tendo acesso a essa conexão da gente com a nossa própria gratidão. Com o nosso ser. Com a nossa luz interior. E aí, vem devagar, com bastante carinho por você mesmo. Você vai terminando o exercício, mas com carinho. Com carinho, devagar. Deixa a sua mão descer para o colo, o seu olho abrir devagar. E observa como você está agora. Se teve alguma transformação da hora que a gente começou o exercício, para agora. Observe. E aí, vem devagar. Viva. 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 Amém. Amém. Assim é médio e assim é pior. Como é que vocês estão se sentindo agora? Deixa eu ver as mãos. A maioria está melhor. Então, não é uma coisa simples? Isso chama estado de presença. Esse é um dos assuntos chaves de hoje. Eu posso usar? Como é que é? Agora, deixa. Cadê para frente? Só esses dois. E aí tem um laserzinho no preto, se você precisar. Ótimo. A gente fez um exercício que aconteceu mais ou menos isso, não foi? A gente respirou e liberou um pouco da energia. Que não importa saber qual era. Só importa que a gente estava em um estado diferente do que está agora. Agora está melhor do que estava antes. É só isso que interessa. Não interessa julgar, não interessa... Porque quem interessa, quem julga e quem classifica e quem dá qualidade é a mente. É um programa mental que a gente tem. Que funciona o tempo todo, classificando. O meu convite hoje é a gente sair um pouco e eu ajudar vocês, se eu conseguir. E quem tiver dúvida, pergunta. A sair um pouquinho desse programa mental. Que é o meu trabalho da vida toda. Eu acabei de fazer 60 anos. Estou muito feliz com isso. Então, eu resolvi, para comemorar, lançar esse e-book que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Quem quiser receber, depois, no final, eu vou botar meu e-mail. Aí, anota meu e-mail. Manda para mim que eu mando direto. Vocês baixam. Eu mando o link. Vocês baixam para vocês. Ok? A distribuição dele é gratuita. E é um resumo de um pouco do meu entendimento do trabalho. E eu quero dizer para vocês que eu não tenho nenhuma pretensão de ser dona de nenhuma verdade. Eu só vim compartilhar porque eu sou de uma tradição céltica. Que quando a gente fica sábia, anciã, é obrigação da gente compartilhar. E eu acho que eu aprendi um pouco nessa vida. Porque eu fui um pouco ousada. Eu andei largando tudo para poder fazer o que eu queria. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa para compartilhar. Como vocês, quando cheiram o cálice de vocês com energia, também puderam compartilhar. E se eu puder ajudar alguém, como teria sido muito bom se alguém tivesse feito isso comigo. Às vezes, em terra e idade, como você, como vocês. É muito bom. E compartilhar com quem tem a mesma idade, também. É bom demais, não é? Então, eu estou apresentando isso para vocês. Alguém aqui, que está na sala hoje, esteve na palestra do Luiz Augusto, quando ele falou do boi, do zen? Ah, bacana. O meu trabalho é zen, também. Então, tem muito a ver com aquela história daquela palestra. Quem não viu essa palestra, eu recomendo. Se vocês não viram, entra no canal do YouTube para assistir. É uma palestra longa. O Luiz Augusto é espetacular. E ele fala da história do zen budismo em dez fases, né? Que é a história do pastoreio do boi, que é o caminho da iluminação. E eu acho que quem vem dessa tradição, aqui tem algumas pessoas, pelo menos o meu amigo Gonçalo, também tem essa tradição que a gente acredita na nossa própria iluminação, acredita que a gente também pode chegar lá. Não sei se nessa vida, ou se na próxima, mas um dia a gente vai chegar lá, porque nós todos vamos chegar lá. Essa é a nossa busca, quando a gente conhece essa tradição. É a tradição de achou o boi, quer dizer, rapidamente é um pastoreio, ele está atrás de um boi, o boi era selvagem, ele domestica o boi, ele ama o boi, ele fica amigo do boi, os dois somem e se misturam com tudo que há. Depois eles aparecem aí no mercado, já compartilhando a sabedoria, como o Buda fez, como Jesus fez, como os avatares fizeram. Eles eram nós. Então, é uma busca diferenciada que não tem muito a ver com religião, mas tem a ver com religiosidade, tem a ver com a sua fé interna. como você acreditar em você mesmo. E por isso que eu acho que é importante. Então, eu estava esperando que meu filho viesse aí, mas ele está preso no trabalho, eu queria agradecer a ele também a ajuda. O livro é isso, é a espiral, porque a gente está passando sempre pelos mesmos lugares, com energias diferentes, com cores diferentes. E ele fez essa arte para mim, me ajudou a fazer o livro, porque eu também não tenho esse conhecimento de fazer essas coisas. Eu trouxe um roteiro, porque eu estou acostumada a fazer trabalho prático, a minha vida toda eu fiz, mas fazer palestra para mim é uma coisa mais difícil. Então, eu trouxe um roteiro para não me perder, nem ficar dando spoiler antes da hora também. Se não, eu já falo de tudo no primeiro slide e aí não sigo. Pronto, eu já estou na terceira folha. Olha só, o nome do meu livro é Sustentabilidade Interior. Eu criei essa expressão em 2012, quando eu estava pensando bastante sobre isso, pensando nos grupos que eu... Eu faço muitos grupos aqui no Brasil, hoje fora do Brasil, de meditação, de tantra, grupo de casal, grupo só de mulheres, eles têm algumas das minhas meninas aqui. E eu pensei muito nisso, do mundo, dessa coisa de a gente estar estragando o mundo, de a gente estar usando mal, de a gente estar poluindo, fazendo isso... Essas coisas que a gente pensa que são maldade. Eu falei, mas por que será que a gente não consegue conservar essa natureza e conservar esse planeta que é a nossa nave-mãe? Talvez porque a gente não consiga a gente ser sustentável? Talvez porque a gente não consiga a gente sentir um amor tão grande que a gente não consegue compartilhar? Talvez. Essa é a reflexão. A gente está vendo uma coisa feia acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Nós estamos vendo... Tinha um cara lá, antes que era bacana, que andou compartilhando coisas boas, e agora a gente tem um senhor que meio que está cortando as coisas, né? E aí você pensa, será que ele tem para dar aquele amor que o outro tinha? Ele está fazendo um reflexo no país do que ele é. Foi aí que eu pensei nessa coisa da sustentabilidade. A gente só consegue projetar para o mundo o que a gente é. E o que a gente é? O que a gente quer ser? E eu criei... Quando eu criei essa sustentabilidade interior, eu entrei no Google e coloquei, entre aspas, sustentabilidade interior. Zero. Não tinha nenhuma aparição. Aí eu comecei a fazer um... Eu fiz um blog e fiz um curso sobre isso. E comecei a fazer umas meditações. Que, no meu entendimento, quanto mais a gente acha o nosso centro e se liga com a nossa luz e com a nossa energia, melhor a gente vai ser. Não importa se a gente tem religião ou não tem. Mas ligado ao nosso amor, mais ligado a gente vai estar a fonte mais pura. E aí depois começaram a surgir outras coisas. E eu achei muito bom isso no final. Porque aí as pessoas pegaram aquela única página que eu escrevi de um blog explicando o que eu achava disso e começaram a desenvolver trabalho em cima. Aí eu falei, então eu vou desenvolver um pouco mais que é para poder soltar isso e as pessoas, cada uma, colocar as suas coisas aí junto com o meu trabalho. E eu também posso desenvolver e fazer vários cursos em cima disso. Tá? E eu trabalho com tantra, né? Que é uma coisa assim meio mal falada, né? As pessoas ficam meio assustadas quando falam de tantra porque pensam no sexo tântrico. É um jeito da mídia vender um pouco isso. Não que não tenha, tem. Mas quem é uma pessoa, quando ela chega a ser tântrica, isso se leva anos para ser, tudo que ela fizer vai ser tântrico. Eu falo, né? Tudo. Inclusive o sexo. Mas não é isso que falam, que mostram. Se você vive uma vida tântricamente, que é conectada com a fonte, conectado com a fonte, tudo que você fizer é tântrico. Mas, bom, arrumaram um jeito de isso entrar na mídia. E quem quis entrou e foi pesquisar e foi estudar e foi o que eu fiz. Eu fiquei anos estudando, mas estudando praticamente. Anos fazendo meditações, saí do Brasil, fui fazer vários cursos. E hoje eu trabalho no consultório, fazendo terapia. E nos grupos também. Quando eu juntei ecologia com tantra, olha só como é que deu. Se o tantra é a conexão, deixa eu virar aqui de lado. Se o tantra é a conexão e a ecologia é o estudo de onde se vive, é óbvio que a gente vai ter que estudar a conexão da gente com o nosso planeta. O planeta, a impressão que a gente tem é que a gente acha que o planeta está fora e a gente está aqui. A gente é um e o planeta é um. O outro está lá, o outro está lá, tudo separado. O tantra é uma das tradições não-dual. Não há dois, só há um. Tudo é um. Gente, nós somos esse planeta. Nós somos feitos de tudo que o planeta é feito. nós somos o planeta. Nós somos feitos das mesmas células, do mesmo tipo de cromossoma, só existem especializações diferentes. mas nós somos. Nós somos. Temos a mesma matéria. Então, temos a mesma responsabilidade para cuidar uns dos outros e do planeta, e do ar, e do mar, e de tudo. isso é que a gente não foi acostumado a pensar. Não existe, como o pessoal fala, jogar o lixo fora. Onde é fora? Fora é onde? Na casa do vizinho? Então, estou convidando vocês a refletirem isso junto comigo, porque é uma coisa de base, de vida. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com ciência. Não tem a ver com fé, na medida que você acredita que você é capaz. Que você é. Então, fora, é isso. Deixa eu ver a minha cola, se eu esqueci de falar alguma coisa. Qual é a contribuição pessoal que você pode dar? Cada um faz diferença. Todos os maiores sábios falaram isso. Cada um de nós faz diferença. Acho que a gente, às vezes, não entende isso muito bem. Se a gente está na ecologia, cada um dos animais faz diferença. Nós somos animais também. E aí, quando a gente vai para o outro lado, para dentro, a gente vai falar de conexão. A minha conexão com todo o universo que eu tenho aqui dentro. E esse universo conectado com todos os outros universos, não só com o planeta. Vocês já ouviram falar do Hermes Trimegist, da alquimia? Qual é o primeiro princípio que todo mundo conhece? Assim fora e assim dentro. Como dentro. Está vendo? Eles sabem. Assim fora como dentro. Então, é exatamente isso. O mundo está fora. O mundo está dentro. É essa conexão. se a gente se a gente não consegue se conectar com o mundo dentro, com o amor dentro, como é que a gente vai se conectar com o amor fora? Então, não adianta você rezar 350 avemarias. Não adianta. Se você não sentir. Não precisa rezar se você sentir nenhuma oração. se você é a própria oração. O exercício que a gente fez, vocês foram as suas orações. Vocês fizeram a própria cura em vocês. Não foi? Você tem alguma dúvida se você tem um bichinho doente, teu filho está doente, se você entra nesse estado e bota a mão em cima, você vai fazer uma diferença ali? Alguém tem dúvida disso? Como a gente sabe disso? A gente sabe. As rezadeiras faziam isso e fazem até hoje. Todo mundo que trabalha com cura faz. É um estado. Não adianta rezar 300 avemarias, 500, Pai Nosso. Não vai adiantar nada se você não estiver conectado. Então, aonde é que a gente vive? Tem gente que está no corpo, mas tem gente que não está. Vocês estão cansados de ver gente que não está no corpo, não estão? Cada vez mais com o celular, não é? Celular é uma coisa bacana, mas ao mesmo tempo é dos infernos. Não é não? Você vê gente andando na rua que não está ali de jeito nenhum, batendo com cabeça no poste, passando na frente do carro. É. Aquela pessoa está dentro do corpo dela, está conectada com a fonte dela. Então, eu acho assim que cada vez mais a gente precisa olhar e, olha, esse conhecimento que eu estou falando para vocês vem dos Vedas. Tudo isso foi escrito, quer dizer, a gente descobriu essa escrita há sete mil anos, há mais de sete mil anos. a gente está aqui tentando lembrar coisa que a gente esqueceu. Graças a Deus nossa nova era está aí para a gente poder fazer a volta e voltar para o mesmo lugar. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Dentro, como é que a gente está conectado com a nossa real natureza dentro? O que a gente tem que olhar? Nossa saúde, é dentro. É de fora para dentro e de dentro para fora. Tanto a saúde mental, a saúde emocional, quanto a nutrição. Com o que a gente está alimentando, o que a gente está deixando entrar pela nossa boca. Cuidar da nossa energia vital, que foi isso que a gente fez. saber qual é a busca da gente, qual é a realidade da gente, o que a gente está buscando. A gente vem, acorda, dorme, só para passar o tempo ou a gente quer mais alguma coisa? A gente quer fazer alguma coisa, fazer diferença? Como que é isso? Você sabe? A busca pela beleza, a busca pela paz, a busca pelo amor e a sua própria conexão e a conexão com a fonte. Que foi esse exercício pequenininho que a gente fez, a gente fez várias dessas coisas que eu estou falando de conexão. O tantra, então, é um caminho, eu espero que vocês tenham entendido isso agora com essa minha explicação, para a expansão da consciência através da conexão interior. O que é expandir a consciência? Expandir a consciência é você observar, observar, observar no tempo presente, tanto que as suas opiniões começam a mudar, não começam a mudar porque o seu programa mental aprendeu outra coisa, começam a mudar porque daqui para fora você vai tendo insights diferenciados, você vai observando coisas que você não observava antes. É bem simples, só que a gente tem que ter conexão, a gente tem que fazer a conexão com a gente e com o momento presente, com o lugar atômico onde acontece a nossa vida, que é o aqui e agora, que é uma das coisas que a gente andou perdendo pelo caminho. Então, o Tantra ensina um conjunto de técnicas que, óbvio, eu não posso ensinar para vocês aqui porque a gente é trabalho prático, mas é bom que vocês saibam disso porque são várias técnicas, inclusive, que a gente usa aqui, que a gente usa em vários outros lugares de conexão e se você está, por exemplo, numa reunião de trabalho para não derivar para estar ali presente, tem pequenas técnicas como... Vocês já viram, gente, que fica assim, fazendo essa? Ó, isso aqui, ó, sentir, sentir. Como que você está no presente? No presente você não pensa, você sente, você pode fazer isso aqui na sua mão, colocar no colo ou sentir seu dedão no seu pé, dentro do sapato. Você está presente. Simples, né? Mas você está ali, naquele lugar. Você sabe que você está ali. Tudo está acontecendo, mas você está ali. Você não está derivando, pensando em outra coisa, daqui a pouco você acorda e volta. Você está vendo a vida acontecer naquele momento. É uma ciência milenar, como eu falei com vocês, e prática. O tantra é prático, como o yoga. O yoga é o tantra. São dois caminhos diferentes da mesma energia. São caminhos diferentes para chegar na iluminação. Não dualidade, como o zen, eu já falei para vocês. E com meditação ativa ou passiva. O que é meditação passiva? Hoje todo mundo fala muito de mindfulness. É uma meditação que você senta, fica em silêncio. e todo o ruído externo está incluído e você fica em silêncio. É difícil. A gente fez uma meditação passiva. A gente usou o truque da respiração para ir para aquele estado que a gente ficou. Eu fui falando e fui falando bem devagar e vocês foram sentindo uma diferença na energia, e foram entrando no estado meditativo. E aí, quando a gente está fazendo trabalho, desse estado meditativo você entra no silêncio, mas você já entrou. A gente vai levando. Tem vários tipos, várias técnicas diferentes. Centenas. sempre contato com a própria energia. E exercícios para conexão. Esse exercício pequenininho que eu falei do pé, o Eckhart Tolle, eu não sei se vocês conhecem o Eckhart Tolle, é um canadense, ele tem um livro chamado O Poder do Agora que eu recomendo a todo mundo para ficar de hoje até o fim da vida com ele na cabeceira. ler uma página por dia é muito bom esse livro e ele fala de você ficar presente das lutas que ele teve para poder conseguir. Ele iluminou, ele está iluminado. E ele fala para o mundo inteiro, ele é uma pessoa muito especial, já assisti três palestras ao vivo dele. E é isso, ele ensina muita coisa para a gente. Viu? Aí eu botei, vocês conhecem o Rumi? aqui de vez em quando o Luiz Augusto Watton falam do Rumi, né? Eu olhei em templos, igrejas e mesquitas, mas eu achei o divino dentro do meu coração. Observa que ele fala o divino. Ele não fala Deus. Para umas pessoas é a mesma coisa, mas para outras não é a mesma coisa, porque a gente tem ideias de Deus. Agora, o divino é alguma coisa muito mais abrangente. Então, a gente usa o divino, a existência, o poder, porque tudo um só e a gente está incluído nesse lugar, porque a gente acha dentro do coração. Quando a gente começa a fazer exercícios, assim, a gente começa a fazer modificação na biologia da gente. a gente começa a mudar caminhos de neurônios dentro da cabeça da gente. Eu vou explicar rapidamente isso para vocês. A gente sempre reage às coisas da vida do mesmo jeito. E tem gente que reage como pai, que reagia como avô, que nem sempre essa pessoa que tem essa reação está feliz com essa reação. Mas é assim. Sabe síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E se não for assim? E se você for diferente de acordo com o que você sente que você devia ser? Não estou dentro do coração de cada um, mas às vezes a gente fala, mas por que eu sou assim? Por que eu faço isso? por que você não faz diferente? Simples assim, a gente tem um caminho que vai para o mesmo lugar. Se a gente estiver presente, na hora que aquele pensamento sai da fonte do pensamento, como diz o Eckhart Tolle, que a nossa mente é uma fonte de pensamentos, a gente se identifica com o pensamento e vai fazendo as coisas. então, aquele pensamento já era pensado na nossa história, então, ele já veio para a gente pronto. Daí, a gente pensa ele também. Mas, se você estiver presente na hora que ele vier, e você se lembrar que você não gosta de fazer assim, você faz diferente. Quando você faz diferente, você está inaugurando um novo caminho. Quando você inaugura um novo caminho aqui dentro, são novas conexões que você faz. E aí, você que bom que eu consegui. Você está mudando. Entendeu? Exatamente. Caminhos. É igual o rio, que sempre a água sai dali no afluentezinho, vai saindo e vai riachinho, sempre no mesmo lugar. Se você cavar um outro, ele vai pelo outro também. é a mesma coisa. Então, observar, ficar no silêncio e observar esses pensamentos como se você fosse o céu azul e seus pensamentos as nuvens. Às vezes, as nuvens são branquinhas, fofinhas, às vezes, elas são... E a gente se identifica. você não é seu pensamento. Não é. Você pode deixar ele ir e esperar o próximo que seja mais legal. Não é? É uma questão de escolha. Por isso, é uma questão de conexão e de fé. Você? A gente é pensado. É. você tem que estar presente na fábrica de pensamento. Mas isso é interiorização. É silêncio. Ninguém faz isso falando. Blá, 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 blá. Não dá para fazer. Nem vendo televisão. Ok? A gente tem que se interiorizar um pouquinho. Por isso, é legal fazer exercício. Já estou dando spoiler. Já saí do negócio, já estou lá na frente. quero saber o seguinte. Vocês acreditam que vocês conseguem? Vocês acreditam que vocês merecem isso com vocês? Cada um pode fazer pequenininho. O que que eu acho que eu podia melhorar dessas coisas aqui que eu não gosto? Investir nisso. Você vai mudar. Não reza para isso, não. Faz. é mais legal. Eu aprendi isso na prática. Olha só. Olha o que que o Boff fala. O ser humano é um elo ético na cadeia da vida. E aí tem um monte de lixo que eu coloquei. Aqui tem um monte de lixo. e às vezes a gente joga o lixo em cima de quem a gente mais ama. Fala aquele monte de coisa e depois falou. Esse não é um elo ético na cadeia da vida. Quem abre a boca que sai xingando não é um elo é. A gente faz. Tudo bem. Mas se a gente tiver presente no que fez e olhar ai que feio que eu fiz. Da próxima vez eu vou cuidar para não fazer assim. E a coisa mais... Lembra quando os antigos falavam assim para a gente não faz. Conta até 10. É por quê? Porque contando até 10 você respira pelo menos umas 3 vezes. Então você tem um programa na cabeça de reação que não... Nem sempre esse programa é saudável. E às vezes ele te leva para lugares que eu vou te dizer você não vê gente que faz questão você olha para a pessoa e fala assim por que ela faz assim? Assim ninguém vai gostar dela. Vocês não veem isso? A gente se enfia em lugares você é responsável por tudo o que sente ou tudo o que deixa de sentir. Mas você tem que estar presente naquilo senão você faz sem querer as coisas. E ai você não está sendo um elo ético na cadeia da vida você não está sendo responsável por você pela sua vida pela busca da sua alegria pela busca da sua felicidade pela busca da sua saúde então o meu convite na sustentabilidade anterior é que você seja sustentável e ai o que acontece com quem joga lixo em cima dos outros e joga lixo na própria vida joga lixo na rua também destrói o planeta cada um faz um pouquinho a gente não vê cada um faz um pouquinho daqui a pouco tem um montão assim e nisso dentro na relação com o outro e no planeta e ainda culpa o outro então o que é essa sustentabilidade interior que eu criei o conceito é meu porque foi eu que criei eu que conceituei claro condição porque a gente também pode fazer isso porque eu me permito e me autorizo condição de viver satisfeito saudável colaborativo no tempo presente pensa bem se todo mundo fosse assim o mundo ia ser melhor essa pode ser uma meta pra gente de vida viver satisfeito viver saudável colaborativo e no tempo presente através da presença através da conexão com o próprio coração você vai fazer alguma coisa vai brigar com alguém por exemplo você sai pau da vida porque alguém fez alguma coisa pra você e no caminho você ah eu vou fazer vou acontecer vou falar isso vou falar aquilo mas se você parar e pensar se é isso mesmo que vai ser bom se você parar e pensar que talvez aquela pessoa não tivesse nada melhor pra fazer que talvez aquilo que ela fez podia ser só porque ela está querendo ser amada e não está conseguindo às vezes é melhor você dormir com aquele problema e deixar pro dia seguinte que no dia seguinte você teve tempo de respirar e sentir no teu coração e às vezes você faz tudo diferente quem já fez isso sabe como foi bom no dia seguinte não ter jogado a pedra do dia anterior e quem jogou a pedra se arrependeu então é só uma questão de não dar tratos à bola de saber que aqui tem um programa sabe como é que o programa da mente funciona de uma maneira fácil você tem uma televisão que está passando um filme de terror e a sua mente te alucinando né de vez em quando a gente fica alucinado pelo menos eu devia ter feito aquilo que droga que eu fiz e fica aquela coisa assim correndo correndo se você começar a fazer exercício de respiração esvaziar aquilo tudo olhar pra cima dar um sorriso pra você mesmo que seja difícil você não esteja nem conseguindo rir pra você mas faz isso isso aqui já dá uma uma mensagem pro teu corpo pros teus hormônios que você está bem mesmo que você não esteja vai deixando esse sorriso você vestir isso e aí você começa a ter insights e muda de canal porque as vezes a gente no trabalho pode falar alguma coisa que bota o emprego da gente em risco que bota o casamento em risco que magoa uma pessoa pra vida inteira e a gente vai com aquela raiva respira o sentimento e deixa passar pelo coração é exercício é mudança de caminho conexão criativa então estamos falando de biologia não estou falando de misticismo estou falando de química de física de ciência pra isso a gente precisa conhecer os nossos processos internos tá certo a gente precisa saber como é que a gente é o que que a gente faz porque as vezes o corpo da gente dá sinais cada um sabe de si cada um sabe como é seu corpo começa a observar mais fica no presente faz pergunta pra você mesmo tá mas se eu não fizer assim como eu estou pensando como é que eu faço e deixa pergunta pra você aqui dentro tem um ser muito mais sábio do que esse que se identifica com a mente a gente chama de eu superior de alma sei lá de espírito o que você quiser chame de alguma coisa que você possa se conectar com esse que vive dentro em você e que tu sabe e que é o que está conectado com a fonte maior é Deus Deus em você sei lá o divino aquele do Buda do Rumi procurei e achei dentro é tão simples mas é verdade os sábios dizem não sou eu não olha só isso é a gente como é que a gente faz a gente se cobre de crenças se cobre de preconceitos se cobre do eu devo fazer isso eu devo fazer aquilo se eu sou gorda não posso nem sair na rua porque todo mundo vai olhar pra mim vão me reparar vão isso vão aquilo e a gente começa a botar um monte de peso de casca de tudo dentro da gente e depois a gente não sabe mais nem quem a gente é onde é que eu estou no meio disso tudo aqui aí está com depressão está com pânico está com ansiedade tudo isso é isso é o produto disso tudo aí que você colocou onde é que eu estou nisso no momento presente você se conectando com o presente não tem pânico não tem depressão e não tem ansiedade não tem porque você está na essência você está vivendo aquilo agora se você está vivendo nesse momento trazendo uma dor antiga pra ressentir pra reviver assim você tem depressão que você está trazendo lá do passado e tá que nem chega a gente no meu consultório psiquiatra que gosta de chegar e falar senta eu atendo alguns psiquiatras e eles sentam olha eu sou já tenho tudo pronto eu sou assim eu tenho isso eu sou aí fala eu sou isso eu sou aquilo eu falo um monte de neurose um monte de coisa porque quando eu era pequeno quando eu nasci a minha mãe isso meu pai aquilo não sei o que blá 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 você está com 50 anos até hoje carregando essa mala até hoje botando a culpa no pai botando a culpa na mãe botando a culpa solta essa mala eles fizeram o melhor que eles podiam vamos tirar isso agora de você como vai tirar isso agora vamos tirar agora tá afim de soltar solta para de contar a mesma história para justificar são técnicas que a gente usa para fazer porque também não é tão fácil falar assim mas olha é fácil fazer quem é meu paciente de consultório sabe que consegue é fácil é simples mas a gente tem que ter fé na gente de que vai conseguir tem que querer e tem que fazer exercício porque não tem lanche grátis não tem você tem que meditar você tem que fazer exercício você tem que ficar presente não adianta então é assim é buscar dentro é fazer a conexão aí você vai conseguir ser sustentável eu botei aqui todos somos sábios todos somos sábios a gente tem uma sabedoria imensa dentro da gente é porque a gente não tem fé não acredita e aí vem a intuição lá no fundo mas a gente faz o que o pensamento o programa mental diz para fazer aí depois que faz que deu errado pensa assim nossa eu devia ter feito aquilo eu me lembro que eu acho que eu pensei em não fazer mas não é assim e aí a gente foi lá e fez na conexão com a gente mesmo na conexão com o nosso interior e na meditação quando você entra nesse estado que tem espaço para deixar ser deixar florir o que você tem dentro você começa a dar mais importância e saber que está vindo uma sabedoria lá de dentro não me pede para explicar como ela vem e você vai reconhecer quando ela vem quando você se conecta você sabe que tem alguma coisa que está te dizendo alguma coisa lá de dentro muitos de vocês já tiveram experiência disso de sentir a conexão não é às vezes ninguém de fora que está falando não é alguém de dentro que às vezes a gente precisa achar que é o anjo da guarda que está falando para a gente para a gente poder acreditar que é a gente mesmo tem uma sabedoria mas a gente tem que estar conectado tem que ter o wi-fi entendeu se o wi-fi da gente não estiver funcionando não faz então vou falar um pouquinho mais de ecologia interior dizer para vocês o que eu falei no início que é nós somos feitos de pó de estrelas nós somos feitos de todos os elementos que o planeta é feito que todos os outros irmãos animais minerais vegetais nossos que vivem aqui são água fogo terra ar e éter o que é éter o que é éter o que é éter você que fala não é aquele negócio fedorento que bota no machucado éter é tudo isso que a gente não está vendo todas essas conexões o que não é água não é fogo não é ar e não é terra são os cinco elementos tudo nesse planeta é lei é feito disso do pó vieste para o pó voltarás não é assim? então nada se cria tudo se transforma tudo já está aqui é só uma transformação fica muito mais fácil acreditar em reencarnação assim não fica? como é que a gente faz o ar a água a terra e o fogo e o éter trabalharem dentro da gente o éter então essa energia vital vamos chamar assim que é uma coisa aberta é a nossa consciência tá? a gente não consegue pegar a consciência a gente sabe que ela está aí a gente sente e sabe que a gente pode expandir ela de acordo com exercícios vocês veem que tem monges que vão para os monastérios e ficam meditando estão expandindo a consciência eles estão entrando em contato com outros seres recebendo o wi-fi deles está ficando muito mais poderoso né? a gente está com uma bandinha assim eles já estão com uma banda larga se conectando com tudo mais ou menos assim sabe? fica mais fácil da gente falar se for assim o ar qual é o a gente quando é criado quando a gente vai nascer biologicamente a gente primeiro entra em contato com a água o nosso meio é a água a água dentro da barriga da mãe da gente e a gente é basicamente feito de água e ar espaço vazio mas quando a gente nasce qual é o primeiro meio de nutrição que a gente entra em contato é o primeiro respiração então a vida se dá entre a primeira inspiração e a última expiração esse é o intervalo que a gente vive donde se conclui que deve ser importante respirar e eu acho que a gente aproveita pouco tá? então eu estou jogando coisas em vocês para vocês pensarem pesquisem tem tanta coisa disponível hoje para a gente a água é a hidratação do seu corpo a água carreia todas as emoções quem é médico né Antônio sabe que sem água a gente perde uma porção de processos eu quando trabalho no consultório eu boto um litro de água na frente da pessoa e a pessoa toma um litro de água todinha comigo durante uma consulta só ali eu consigo começar a sentir a emoção da pessoa trabalhar com a emoção depois que a gente se hidratou bastante para poder fazer contato tá? então a água ela transmite ela possibilita a transmissão de todas as emoções isso no corpo físico e nos corpos etéricos também e o ar fala da comunicação né? Wi-Fi a terra é a nossa alimentação a nossa nutrição né? a gente tem cuidado bem disso ou tá comendo trash food né? só porcaria batata frita bacon zitos esses negocitos né? isso daí também interfere bastante na nossa saúde mental tá? é dentro e fora né doutora minha amiga que tá ali que trabalha com alimentação e se a gente tiver bem alimentado a gente fica presente a gente fica aterrado a terra faz isso com a gente tanto a gente precisa tá bem alimentado não viver de ar tem um povo que vive de luz mas eu não eu não tive essa experiência não posso falar nem mal nem bem nem nada mas eu vivo de comida água vinho de vez em quando vinho é da terra né? uva por isso que eu tomo eu gosto muito e a terra também além de a gente aterrar é ela que ajuda a gente ela no nosso corpo a ter força de vontade de viver de continuar a vida a gente quando tá sem comer quando tá fraquinho a gente fica entregue né? então é a terra é então pra você ver como é que é importante a gente avaliar isso tudo dentro da gente a gente não pensa muito nisso né? e o fogo? e o fogo? como que é o fogo na gente? a gente precisa da combustão que os alimentos com o ar e os nossos processos metabólicos fazem pra gente poder primeiro metabolizar os alimentos e tal e depois manter a vida né? porque se a gente ficar frio congelado a gente morre né? se não tiver fogo dentro e ao mesmo tempo o fogo é a nossa energia a nossa luz né? tem gente que você olha tá com fogo no olho às vezes de raiva ou às vezes o olho tá brilhando de beleza né? a pessoa tá tão feliz que sai faísca de dentro daquele olho né? pois é estamos chegando no final da 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 minha fala e eu trouxe pra vocês um pensamento do meu mestre que eu amo muito hoje que ele fala nós somos a revolução nós somos a revolução que a gente quer fazer no mundo nós já somos ela é só a gente fazer cada um faz a sua parte no seu corpo cada um fica feliz cada um deixa a sua luz brilhar mais a gente vai contaminar uns aos outros e vamos aumentá-los no planeta então é o convite que eu quero fazer a vocês nesse encerramento da minha palestra então eu vou ler pra vocês agora no fundo do coração você precisa entender que a vida é um presente de imenso valor que cada momento é precioso e não deve ser desperdiçado é uma grande oportunidade de crescimento você não pode perder tempo colecionando pedras coloridas e conchas marinhas na praia algo mais importante tem que ser feito algo mais significativo é preciso olhar pra dentro você não deve ficar preocupado apenas com coisas externas porque é assim que se desperdiça a vida é preciso começar a procurar dentro de si é preciso mergulhar cada vez cada vez mais fundo na consciência sentir seu centro quando você sente o seu centro todas as perguntas são respondidas todos os enigmas desaparecem não há mais confusão tudo tem clareza uma clareza transparente você pode ver através das coisas e esse é o momento em que compreendemos quanto o universo nos deu e como temos sido ingratos com ele a gratidão é a exigência básica para uma vida espiritual é da gratidão que surge a oração que surge o amor só se sente grato quando sente o imenso valor da vida o inestimável valor da existência então eu quero convidar vocês a não agradecerem não ó Deus muito obrigado por este dia lindo Deus não precisa saber os santos não precisam saber vai para a janela e faz assim ó e deixa a gratidão te tomar tá cheio de gente blá 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 e que não tá sentindo o que tá falando vamos fazer o caminho de volta vamos sentir sem falar o máximo que a gente puder no silêncio pra ver se a nossa mente acompanha porque as vezes a gente tá em silêncio e a mente não tá mas se você vai para o sentir se você usa os olhos o nariz os ouvidos o coração a boca e o tato você passa a mão na pétala de uma flor ou na cabeça de uma criança quanta coisa que ele te diz deixa vir a gratidão nesse momento é conexão criativa é mudança de caminho de neurônio é busca de felicidade usa isso no teu dia a dia tá com sede bota um gole de água na boca quanta coisa boa aquilo transmite pra gente a gente nem sente tá com vontade de ir no banheiro é apertado vai no banheiro senta deixa vir o prazer se conecta tem o dia inteiro coisa pra você entrar em contato com prazer a vida acontecendo e a gente desperdiça você vai pro banheiro pega o jornal agora nem sei que não é mais jornal é celular leva o celular e tá tá no celular nem viu fiz nem viu se fez não é verdade a gente a gente fica fica no lugar que você está usa usa a gente tem o dia inteiro não estou falando você ir pro monastério usa o que você tem tá com uma fome pega uma banana olha pra aquela banana vai descascando devagar e olhando e sentindo não precisa falar ó que delícia de banana eu acho que eu vou gostar disso que eu vou comer não a boca deixa a mente fora e começa a sentir a boca enche de água o coração abre você dá uma mordida e deixa isso acontecer é mudança de caminho de neurônio é presente você está no presente pega um pedaço de chocolate quem fez meus grupos antigos sabe que eu trabalhava beça fazia meditação com chocolate pé de moleque bota aquilo na boca e fica não engole não morde fica só com isso sentindo sentindo e deixa aquele negócio encher você a gente está passando batido pelo sentimento deu pra entender agora sexo tântrico tá? é estar presente é sentir o que você está fazendo mas só faz quem sente prazer em tudo não dá pra ter uma fórmula mágica nem uma pílula não tem lanche grátis você vai ter que fazer agora vamos combinar tanto sacrifício assim você fazer no teu dia a dia uma parada pra sentir em vez de estar qualificando tudo julgando tudo ó que chocolate gostoso gostoso o café de manhã é minha primeira meditação eu levanto quando a minha vizinha não faz antes que eu fico na cama tendo com aquele cheirinho porque o café dela cheira mais do que o meu não sei porquê mas eu já faço aquela no café e fico lá e levanto boto o meu café na hora que eu jogo aquela água que sobe aquele eu fico fico parada ali em cima do negócio gente você está se tratando você está trazendo prazer quando você traz prazer você produz uma série de hormônios você não precisa tomar rivotril entendeu se você vai pro lado do prazer fica mais mais difícil uma depressão te pegar alguma coisa porque na hora que você está na tristeza você sabe qual é o antídoto daquilo por isso o meu convite pra vocês é fiquem presentes no seu corpo sejam sustentáveis a partir do seu centro ok e pratiquem esse é um dos meus um dos meus grupos lá em na Argentina esse a gente faz grupo de uma semana fazendo prática é muito bacana faz uma modificação boa vou ver se depois a gente eu vocês me mandando o e-mail quando eu fizer um grupo desses eu mando e-mail pra vocês avisando aqui estão os meus contatos quem quiser me copiar eu tenho umas meditações e respirações no youtube também vocês podem pegar podem falar comigo no facebook e o meu e-mail pra vocês pedirem manda o e-mail e bota no assunto assim ebook que aí eu já respondo coloco vocês na minha mala direta esse meu nome é um nome místico não é o nome que eu me bate que meu pai e minha mãe me batizaram é o nome que eu me batizei eu escolhi esse nome tem todo um significado não eu não vou mudar eu vou convidar vocês a fazer só mais uma prática depois que vocês copiarem fotografarem é o maico não está aqui pra botar música pra mim você consegue botar o por isso que eu falei quando a gente chama o anjo da guarda sempre aparece viu então eu vou fazer um pedaço de uma meditação com vocês rumem ele vai botar isso aqui ele volta pra lá ele vai botar a música pode ficar antes enquanto o pessoal fotografa lá aqui tá pronto agora ele vai clicar ali clica só nos dois contatos só clica em cima que eu acho que eu já pronto então eu vou eu vou ensinar também pra vocês um pedacinho de uma meditação a gente vai levar uns 10 minutos nessa prática é rapidinho porque você vai levar mais uma coisa pra casa que horas tem nem sei olha tinha um relógio tá vendo não vi é ele já conseguiu obrigado acho que o som não saiu saiu ah porque tá baixo pode deixar aí eu já sei o que aconteceu tá baixo ele abaixou o som então você leva pra casa isso porque é uma meditação que você pode fazer sem a música eu trago a música porque a música é da meditação e ela leva ela leva uma hora fazendo são três ou quatro estágios dependendo de como a gente vai fazer eu vou ensinar um pequenininho pra vocês que é uma prática pra vocês acalmarem um pouco a mente e entrarem na energia vibracional do seu corpo pra quem quiser saber o nome é a meditação nada brahma do hoje nada brahma que se chama mas não é nada de cerveja brahma não é brahma outra coisa tudo brahma eu não gosto de brahma não mas eu gosto de cerveja aumentou? pode soltar? pode eu vou ensinar a vocês vocês vão fazer uma coisa que a gente chama de ruming pode soltar não tem problema não é ruming 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 tinha lá o nome rum nada brahma o nome tá vendo lá? ruming é isso aqui você junta o lábio no outro sem apertar junta e faz hum sente vibrar um lábio no outro sente isso então mas não é assim hum não é isso hum a mãe dele esse é o Michael o Michael ela vai apagar a luz então eu vou dizer só pra vocês na hora que for pra parar eu vou falar agora pode parar e vocês vão continuar e vocês vão continuar no mesmo lugar na mesma posição sem abrir o olho sem nada sentindo o efeito disso no seu corpo vejam observem porque é um presente tipo vocês levarem pra casa e fazer toda vez que vocês estiverem muito agitados você traz a atenção pra essa região e sente a vibração é só isso é sempre só isso na cabeça vão passar milhares de pensamentos inclusive assim que ridículo para de fazer isso você tá fazendo que pode se não vai adiantar nada a mente começa a brigar deixa a mente brigar o problema dela você está fazendo a sua meditação ok? deixa passar não entra na briga se você entrar na briga da sua mente com você ela ganhou um a zero deixa passar que passa ok? é bom que você vai observar os pensamentos passarem tá certo? então pode apagar a luz isso fechem os olhos respiração normal e façam o ruming 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 Coloque a atenção nos lábios, na vibração dos lábios. Bem relaxados os 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 lábios. Sente. Sente. Sente no presente. 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 Fala alto para ver se a gente... A sensação do que eu tive, falando no mesmo tempo, que eu estava mesmo com uma boiada. O som que me... E dos lados, uma balada do Sila, que acompanha e tal, vibração e tal, que é legal. Você gostou? Está vendo? Vocês podem usar. Isso é uma meditação ativa. É a entrada no estado meditativo ativamente. Você vai e depois sobra a meditação, sobra o estado. Entendeu? Isso. É muito bom, não é? Pratiquem. Pratiquem. Você conseguiu fazer o Michael Dormita? Não, eu estava meditando. Não, eu estava meditando. Eu agradeço, então, a presença de todo mundo. Estou à disposição. Vamos ver se a gente faz um trabalho de meditação, de a gente meditar juntos. Aí tem que ser um trabalho de quatro, cinco horas juntos, para a gente fazer meditações completas. E se permitir mesmo adormecer depois. Sabe? Porque tem, faz parte também. Para marcar o local. Tá? Muito obrigada. Valeu, Michael. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. 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 Obrigado.